Pronto, porra só, tá limpa, comecei assim, hein? Que vídeo, meus amigos? Oi, gente! Eu sou a Tata e hoje eu vim falar sobre o sexto sentido. O sentido mais excluído de todos, né? É o mais excluído de todos. Porque assim, quando a gente vê uma coisa, a gente viu, a gente não duvida. Às vezes a gente até duvida umas coisinhas que a gente vê por aí, né? Mas a gente não duvida normalmente. Se a gente escuta uma coisa, tipo essa serra que vocês estão escutando agora do meu vizinho, estão escutando? Então, a gente sabe o que a gente tá escutando, a gente não duvida. Se tu sente um cheiro ruim, tu... Nossa, que cheiro ruim, tem alguma coisa podre, tem alguma coisa estragada, a gente não duvida. Agora, se a gente sente, se o nosso sexto sentido aponta, a gente faz o quê? Duvida. E pior do que duvidar, a gente nem sabe identificar se é intuição ou se não é, o que que tá acontecendo, será que é uma paranoia que tá vindo? Não! Então, é sobre isso que eu vim conversar com vocês hoje. Então, pode pegar o teu cházinho, o teu café, o teu Nescau, o que for. Como vocês podem ver, estou num pôr do sol lindo, estou num pôr do sol lindo. Não, eu queria que vocês vissem lá, eu acho que eu vou filmar lá pra colocar aqui no vídeo. Olha que lindo esse pôr do sol, vê se não tá lindo. Tá lindo, né? Sabe aquela situação clássica de tu tá saindo de casa, aí vem aquele estalo. A gente não sabe se é intuição, se é pensamento, se é nóia, o que que é? Leva o guarda-chuva, coloca o casaco. Ou então, tu já saiu de casa e daí, tu fechou a mesma casa? Volta e confere, volta e confere, volta e confere. Quem nunca, né, ficou nessa, voltou quintas vezes, isso aí é neura, tá? Se eu já adianto que é nóia, paranoia das profundas. Se a tua mãe pegar e te falar, leva, leva o guarda-chuva, eu vi na previsão do tempo que vai chover, tu vai lá e leva. Por quê? Porque tu ouviu tua mãe falar. Se tu olhar pro céu e ver que tá vindo uma puta nuvem cinza escurona lá, tu vai pensar, vai chover, estou vendo com os meus olhinhos que vai chover, vou levar. Agora, se alguma coisa aqui, alguma coisa te diz que é pra tu levar, tu faz o que? Tu não leva, a gente fica na dúvida, justamente por aquilo que eu falei. Porque a gente não sabe identificar qual a diferença de paranoia e de intuição. Então, vamos lá. Intuição. O que que é intuição? A intuição nada mais é do que uma informação que vem, né? Dependendo da tua crença, tu vai achar que realmente é um sentido físico que vem, vem de algum lugar aqui dentro, de algum lugar nosso aqui, de algum lugar aqui. Dependendo da tua crença, tu vai achar que é o universo, é a nossa conexão com o universo. Que é a nossa intuição, é essa conexão nossa com o cosmos e através dele a gente recebe essa intuição. Dependendo da tua crença, tu vai achar que é Deus, que é Deus falando contigo, que é o teu anjo da guarda, que é o teu espírito mentor. Tem um passarinho muito fofo aqui, vocês escutaram ele? Enfim, né? Dependendo do que for, dependendo da tua crença. Bonitinho. Segundo, o dicionário, vou até ler aqui pra vocês. O dicionário diz o seguinte. É o ato de perceber, discernir ou pressentir. Tá muito associado a pressentimento mesmo, né? Coisas. Independente do raciocínio ou da análise. Guarda isso, tá? Independente do raciocínio ou da análise, tá bom? Por quê? Isso é muito importante, sabe por quê? Porque o nosso raciocínio, a nossa mente, ela decepa a nossa intuição. O que a gente precisa ter pra poder ter a intuição aflorada? A gente precisa treinar. Precisa treinar. É igual assim, ó, tu nunca viu determinada cor. Uma pessoa que nunca viu aquela cor, ela não sabe como identificar se aquilo é azul, amarelo, verde, roxo ou cinza, se ela nunca viu aquela cor. Um bebezinho, quando nasce, ele nunca tiver visto a cor azul, ele não vai saber identificar. Então, assim, a intuição, ela é a coisa que vem do nada, do nada, do nada. Tá vivendo normal, pai, pá, do nada, uma intuição. Ela não tem explicação, ela não tem motivo, ela só vem. E, normalmente, ela é irracional. Ou seja, tu não tava pensando sobre aquela coisa. Tu tava fazendo tuas coisas normais do dia a dia e do nada, veio aquela coisa. É irracional. Não passa aqui, ó, pelo pensamento. Ai, o nosso pensamento. Nosso pensamento é bom, mas às vezes ele é ruim, né? Às vezes ele atrapalha. Mas, assim, ai, tá, mas ela vem do nada, sempre do nada. Não, não, sempre do nada. Se a gente treinar, igual eu falei, se tu treinar bastante, tu consegue manter esse teu canal intuitivo aberto. Ah, e uma coisa muito importante. A intuição, ela não vem só pra coisas incríveis, maravilhosas. Ela não vem só quando vai acontecer um desastre, vai cair um avião e aí te vem a intuição. Não, ela vem nas coisas mais banais, igual eu falei no início do vídeo. Ela vem pra te lembrar de levar a chave, de levar o casaco. Não é nem te lembrar, né? É te dizer pra levar a chave, pra levar o casaco. Então, assim, a gente vai treinando nessas pequenas coisinhas. Não tô dizendo pra tu treinar, tipo assim, veio uma intuição muito forte que tu vai sofrer um acidente de carro. Ai, vou treinar aqui, vou ver qual que é. Não é assim, né? Eu tô dizendo pra tu treinar nas coisinhas pequeninhas. Eu, Tata, comecei assim. Comecei treinando a minha intuição em coisinhas pequeninhas. Inclusive, se vocês querem um videozinho de como treinar a sua intuição, eu adoro fazer um vídeo assim. Eu falei do acidente de carro e eu lembrei de uma coisa. A intuição também, a gente tem que tomar cuidado com o lance do medo, porque ela é confundida com o medo. Por exemplo, vamos supor que tu tem medo de andar de carro, ninguém tem medo, né? De ir num brinquedo de altura, brinquedo radical. Ai, teus amigos te convidam pra ir num parque, tu sabe que lá tem brinquedos radicais. O que que tu vai pensar? Não, não vou a minha intuição fazendo pra eu não ir, que eu vou morrer. Mas não é que tu vai morrer, é que tu tem medo, entendeu? Quando a gente estiver na dúvida também, é legal a gente pensar nesse lance do medo ou não. Aqui isso acontece por quê? Porque o medo, ele é emocional. O nosso canal emocional, ele atrapalha o nosso canal intuitivo. Então, assim, tentar discernir o que que é o emocional, o que que é o medo e o que que é a intuição. Ai, Tata, e a noia, Tata? E a noia? O que que é a noia? Como que funciona a noia? Me fala da noia. Gente, a noia, né? Também conhecida como paranoia, neurose, ela é um delírio da nossa mente. São todas as nossas crenças, tão ligadas de crenças, tudo que a gente aprendeu, nada a ver com religião, com nada assim. Tudo que a gente aprendeu, tá? Tudo que a gente sabe, tudo que a gente toma como verdade. São todas as nossas crenças negativas. Tem um outro passarinho ali muito bonitinho andando, desculpa, me desconcentrei. Vindo à tona, e aí isso forma uma paranoia. Sabe assim? Tudo que tu já viveu, que tu já aprendeu com aquela coisa, e que tu já viu em filme e tal. E aí ela forma uma paranoia, que do nada vai rolar um acidente, que do nada aquela pessoa vai te deixar, que do nada vai acontecer um desastre com a tua família. Isso é paranoia, tá? Noia. Vulgo noia. Então assim, se tu tiver bem esclarecido pra ti mesmo, quais são as tuas crenças. Ah, eu tenho essa mania de achar que tal coisa é sempre assim. Eu já tenho essa crença de que ninguém nunca gosta de mim mesmo. Ah, eu já fui traída muitas vezes e eu tenho essa crença que todo homem vai me trair. Ou teus medos muito claros. Ah, eu tenho medo de altura, eu tenho medo de falar em público. Tudo isso ajuda a discernir se é paranoia ou se é intuição. Mas vamos lá, agora foi a parte mais importante do vídeo que vocês tanto esperaram. O que, afinal, o que define se é paranoia ou se é intuição? É a emoção. Como assim, Tata? Assim, ó. Se é paranoia, tem muita emoção presente. Tem muita. Teu irmão mais velho vai viajar, vai fazer algum rolê, vai... Sei lá, os teus pais vão viajar de carro. Tu fica pensando besteira, tu fica pensando que vai rolar um acidente, aí não sei o quê. Vem muita emoção junto, te dá angústia, te dá tristeza, te dá medo. É emoção, sabe? Tu sente aquele mal-estar e a coisa nunca é... Ai, talvez ele sofra um acidente. Tu vai te colocando num buraco e quando tu vê, ainda mais pensamento. Como é que a gente não tem controle? Ele vai, vai, vai. Tu vai pensando uma coisa pior do que a outra. Ai, será que o meu marido tá me traindo? Nossa, ele deve tá me traindo. E eu já sei. Deve ser com aquela mulher. É aquela mulher bem que eu desconfiei dela, entendeu? Vai virando uma bola de neve. Isso não é intuição. Isso é paranoia. A intuição, ela é muito clara, ela é muito certeira e ela não vem cheia de emoção. Ela vem, tipo assim, leve a chave. Não vá naquele lugar. Não, não pegue esse avião. Mude de ônibus. Se atrase um pouquinho, entendeu? Ela é muito sutil. Ela é muito sutil. Vamos dormir mais um pouquinho. Isso vai servir de desculpa, né? Pra muita gente. Ai, foi a minha intuição que me disse pra dormir mais um pouquinho. Eu vi no vídeo da Tapa. Ai, outra coisa. Outra coisa. Ó, meu Deus, amiguinho participou do vídeo. A intuição é pessoal, gente. É pessoal. Alguém tem como sentir um cheiro por ti? Não. Alguém tem como ver alguma coisa por ti? Não. Quando alguma coisa toca em ti, outra pessoa pode sentir o toque? Não. Então, se tu acredita que a intuição é um sentido, ninguém pode sentir ela por ti. Sabe aquela pessoa que chega assim do nada? Menina, tive uma intuição que ia acontecer tal coisa na tua vida. Gente, isso não é intuição. Não existe sexto sentido na vida do outro. Eu, Tata, acredito que existe intuição de mãe. Acredito sim. Porque, caramba, a gente vem do útero das nossas mães, né? A gente tem uma ligação a mais com elas. E eu tenho certeza de que o lance delas terem a nossa tutela, delas cuidarem. Ou da gente como mãe, né? Eu ainda não sou mãe, se atentem a palavra ainda. Tem esse lance de que a gente, a pessoa ainda não tem idade pra definir o que é bom e o que é ruim. Então, eu acredito sim. E acredito também que quando tu tá, sei lá, passando por uma fase da vida, um projeto, tu é casado com alguém, tu tem uma melhor amiga, tu tá fazendo alguma coisa junto com a pessoa, e aí a pessoa chega pra ti e, cara, eu tô com uma intuição que a gente devia ir por ali, que a gente devia fazer aquilo ali. Aí eu acredito também que a pessoa intuiu sobre aquilo, porque diz respeito a ela também. Agora sim, chega aquela tua vizinha do nada, menina, tive uma intuição que tu vai ficar grávida. Isso não é intuição, tá? Beleza? Beleza. Assim, né? Minha percepção de mundo. Essa parte aí é muito minha percepção, tá? Pra manter o canal da intuição limpo, pra finalizar o vídeo, tá? Bem rapidinho. A gente tem que se livrar do que são as nossas vontades. Não se livrar, mas saber diferenciar. Porque pode ser medo, igual eu falei, que tá envolvido ali o lance da paranoia, é nóia, é nóia, é nóia. Pode ser intuição ou pode ser vontade, sabe assim? Tô com uma intuição que eu deveria ir na aula de chocolate do mercado. Não, é a tua vontade. Tu tá com vontade de ir lá comer um chocolatinho. Ai, eu tô com uma intuição que agora eu deveria ir lá preparar um brigadeiro. Só lembrei de coisa de comida aí, de chocolate. Será que eu tô com vontade de comer um doce? Não sei. Tá? Tô com uma intuição que eu deveria ir lá falar com a pessoa que eu gosto. Eu tô com uma intuição. Aí que pega, né? Como saber se é intuição, se é paranoia ou se é vontade? Tem que discernir. Vê de novo todo o vídeo, tudo que eu falei e tenta discernir. É a tua vontade isso? É a tua intuição? Ou é paranoia? Só paranoia? Ah, gente, uma coisa muito legal que pode ajudar vocês nisso é o meu aplicativo, o Luvin. Além de ser um consultor amoroso grátis, ele agora tá com uma função nova de frases diárias. Então, assim, vai treinar a tua intuição. Todo dia pega aquelas frases, lê e vê o que a tua intuição diz a respeito daquilo. Vai que ela diz uma coisa positiva e aí tu realmente leva aquela frase pro teu dia. Primeiro link aqui da descrição, tá bom? Foi isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo. Tchau!